Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Aqui quem fala é youtuber, apresentador Ralf Santos. No vídeo de hoje estaremos falando sobre o eclipse lunar, a aproximação de Marte e a lua de sangue. Três eventos em um dia só. Então pra você que não é inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa os sinos da notificação, curta, comenta e compartilha. E vamos começar este vídeo para falar desses eventos astronômicos que veremos hoje. Então roda a vinheta do canal e vamos logo para este vídeo. Então galera, a vinheta do canal rodou e vamos começar com este vídeo. Hoje estaremos falando sobre três eventos astronômicos que acontecerão aqui no Brasil. A lua de sangue, o eclipse lunar e a aproximação de Marte. Eu estou aqui com o meu aparelho e eu vou mostrar pra vocês aqui, eu tirei alguns prints, né, do site O Globo que fala sobre este assunto, pessoal. Vou começar aqui com a lua de sangue. Vou ler pra vocês aqui, a lua de sangue. A lua desta sexta-feira também será de sangue. O fenômeno deixa o satélite com um tom avermelhado. Isso acontece porque os raios do sol são bloqueados pela terra, mas passam pela atmosfera. A lua se assoma de todas as cores, arco-íris, e cada uma delas se comporta de uma forma quando chega na camada de ar ao redor do nosso planeta. A cor azul, por exemplo, se espalha muito mais que a vermelha, que acaba predominando. Por isso temos a versão mais quente do nosso satélite. Então, pessoal, a lua de sangue acontece por causa dos raios que são penetrados no satélite, né, pessoal. Esse é o chamado lua de sangue. E agora vamos descobrir aqui que hoje terá a aproximação de Marte. Então vamos ler aqui. Já descobrimos água líquida em um reservatório no planeta vizinho. E agora ele estará muito perto da Terra. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, a EB, a distância será de 56 milhões de quilômetros, sendo que a média é de 228 milhões. Além disso, ele aparecerá no lado oposto ao Sol, o que formará uma bela visão ao lado da lua. Vale assistir o eclipse e ficar de olho no brilho do planeta vermelho. É isso, então, que teremos hoje, pessoal. E é hoje. Vou ler mais um texto aqui para a gente ficar bem informado, né, pessoal. Vou ler mais um texto aqui. É hoje. O eclipse lunar mais longo do século terá 1 hora e 42 minutos de fase total e quase 4 horas de parcial nesta sexta-feira, dia 27 de junho de 2018. Para assistir, é só checar a hora que a lua nasce na sua cidade e estar mais perto da costa possível no leste do Brasil. A melhor capital para assistir é Recife, mas João Pessoa vai poder começar a aproveitar apenas um minuto depois. Então, pessoal, eu vou ler aqui os horários que cada cidade vai estar preparada para assistir este fenômeno. Começando por João Pessoa. O horário que vai começar este grande fenômeno vai ser às 17 horas e 16 minutos. Inclusive, Belo Horizonte, que começará às 17 horas e 34 minutos. Brasília, que começará às 17 horas e 57 minutos. Curitiba, que começará às 17 horas e 47 minutos. Florianópolis, 17 horas e 40 minutos. Fortaleza, às 17 horas e 36 minutos. Natal, às 17 horas e 19 minutos. Porto Alegre, às 17 horas e 46 minutos. Recife, às 17 horas e 15 minutos. Rio de Janeiro, às 17 horas e 26 minutos. Salvador, às 17 horas e 22 minutos. São Paulo, às 17 horas e 39 minutos. E, por último, Vitória, às 17 horas e 18 minutos. A fonte de Gustavo Rojas sabe. Então, essas são as informações recorrentes a esses três fenômenos. Eclipse, Lunar, Lua de Sangue e Aproximação de Marte. Se você tem alguma dúvida, me mande aí pelos comentários. Este foi o vídeo de hoje, abrindo aí, né? Fechando a semana com essa notícia maravilhosa que é os três eventos astronômicos. Eclipse, Lunar, Aproximação de Marte e a Lua de Sangue. Então, um forte abraço para todos que me assistiram neste vídeo de hoje. Lembrando que no meu próximo vídeo eu estarei trazendo 15 fatos sobre mim. E também no outro vídeo já começará a sessão musical. Se você quiser alguma música que queira aparecer aqui no meu canal, comente aí embaixo a sua música que você quer que apareça no próximo vídeo, no início da sessão musical. Lembrando que nessa sessão musical já temos a nossa primeira música, que será Girls' Generation Gen, que já está totalmente editada e já vai ser lançada aí no canal. Então, um forte abraço a todos. Seguem todos com Deus. Deus abençoe o seu dia e a sua família. Tchau, tchau. Fui e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.